E aí, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Muito bom encontrar vocês aqui de novo. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal da Clube. E olha, já vou falando aqui pra vocês. Alguns filmes ou séries fazem tanto sucesso, mas tanto sucesso com os críticos e com o público que originam séries ou outros filmes que focam em alguns personagens ou temática derivados aí da obra original. Os chamados o quê? Spin-offs, né? E no vídeo de hoje, vamos trazer pra vocês aqui três séries que estão fazendo sucesso. Gente, sucessos de crítica e público e que são spin-offs de séries ou filmes de grande sucesso, tá? Vem com a gente que a direção aqui é garantida! Mas antes de dar início aqui ao nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e é claro, compartilha esse vídeo com a galera, principalmente aquele amigo que você quer assistir todas essas séries aqui com você, tá bom? Então, em 2021, James Gunn foi convocado pela DC e Warner pra encabeçar aí o projeto de reboot de Esquadrão Suicida, né? E podemos dizer que ele teve muito sucesso aí na empreitada, viu? Porque o filme agradou bastante a crítica e os fãs. E com o sucesso do filme, os executivos deram um sinal verde aí pra produção da série spin-off, o pacificador criada e dirigida e roteirizada por ele, né? Por James Gunn. Estrelada por John Cena, a série se passa logo após os eventos de Esquadrão Suicida e vai explorar as origens do super-herói, às vezes anti-herói, né, gente? O pacificador que ganhou aí uma segunda chance ao receber a missão de matar pessoas más. E em sua busca aí, né, pela paz mundial, que é sua fixação, ele não vai se importar de usar as forças das armas. E olha, o gigante John Cena não poderia estar mais à vontade do que já estar aí no papel de um brutamontes cheio de piadas e ideias completamente equivocadas. Mas, de alguma forma, consegue ser um homem sensível, né? Apesar de ter uma história própria, é provável que a experiência seja melhor pra quem assistiu o filme original, tá? A história de pacificador começa logo depois, logo após os últimos acontecimentos do filme que termina com uma cena pós-créditos com o personagem. E no longa de 2021, o pacificador é baleado pelo sanguinário, mas sobrevive e no fim é resgatado pela equipe de Amanda Waller que coloca, né, que coloca ele aí em uma nova missão. A série aprofunda, gente, o que vimos do personagem no filme e tudo vai ficando cada vez mais absurdo. Disposto a sacrificar o que foi preciso em nome da paz, né, o pacificador é um personagem tão violento quanto o carismático, cá pra nós. E assim como o Esquadrão Suicida, a série também tá conectada ao universo cinematográfico da DC, mas não parece se preocupar tanto em ficar fazendo aquelas grandes conexões. Vez ou outra faz algumas referências ali bem pontuais aos heróis já vistos nas telonas, como Aquaman ou até mesmo Batman. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, vale a pena investir na série. Os episódios iniciais vão criando um clima que cativa pelo absurdo. Começando pela abertura, né, que coloca os personagens pra fazer uma coreografia de dança e pela águia que acompanha o pacificador com quem ele fala como se fosse um cachorrinho de estimação. Sem a pretensão de se levar a sério mesmo, a produção de James Gunn pede que o público relaxe e deixe as expectativas de lado pra aproveitar sim o entretenimento sem nenhum compromisso. Se você curte humor e a violência dos filmes de heróis, certamente vai adorar essa série, viu? Disponível pela HBO Max, ela foi muito bem avaliada pela crítica e pelo público. Breaking Bad foi uma das séries de maior sucesso. Criada e produzida por Vince Gilligan, ela conta a história de Walter White, um professor brilhante que se encontra frustrado por dar aulas pra jovens e que descobre que tá com câncer de pulmão. Preocupado com a esposa grávida e o filho que sofre com paralisia cerebral, ele resolve se juntar com um ex-aluno dele, James Pickman, para produzir o quê? Metanfetamina e assim juntar dinheiro o suficiente pra que sua família tenha uma vida confortável depois que ele morrer. História vai, história vem e conhecemos quem? O advogado Saul Goodman. Em Better Call Saul, série spin-off derivada de Breaking Bad, vamos acompanhar Jimmy McGill, seis anos antes dos eventos da série original, e sua jornada para se tornar Saul Goodman. Ele é um advogado de pequenas causas procurando desenvolver a própria carreira e tentando acertar sua vida financeira. Além da fracassada carreira de advogado, ele precisa também cuidar do irmão mais bem sucedido, Chuck, que embora seja um brilhante advogado, tá passando por um grave problema de saúde mental. A série mostra a transformação de Jimmy em Saul Goodman, um homem que coloca criminosos dentro da lei. Aos poucos vamos ver Jimmy se envolvendo com pessoas muito perigosas de um cartel de drogas. A série teve seis temporadas e assim como a original também foi muito premiada, incluindo cinco prêmios Emmy e dois Critical Choice. As seis temporadas apresentam duas linhas de tempo distintas. Em uma vemos a vida de Saul Goodman após os eventos de Breaking Bad, e em outra voltamos a seis anos antes de toda a trama original para conhecermos a origem do advogado. Muitas pessoas podem achar essa série um pouco lenta, e de fato, em alguns momentos ela é mesmo. Mas os fãs da série original não se decepcionam, gente, porque ela consegue oferecer a mesma sensação pulsante e angustiante, característica do universo de Walter White. Todas as seis temporadas de Better Call Saul estão disponíveis na Netflix, e suas avaliações de crítica e público são sensacionais. Uma das grandes franquias de terror que o cinema tem é Evil Dead. Criada por Sam Raimi, a produção do início dos anos 80 marcou o cinema de terror, trazendo uma história aterrorizante e explorando ao máximo o gore com muitos efeitos práticos. Com o passar do tempo, vimos o filme arrecadar uma legião de fãs que renderam ao filme mais duas continuações dos anos que se seguiram. Um remake em 2013 e uma nova continuação que chega aos cinemas esse ano. Um dos fatores para o incrível sucesso da franquia é o personagem principal, Ash Williams, interpretado pelo ator Bruce Campbell, um sujeito fanfarrão e politicamente incorreto, que com muita ironia acaba por ter que dar cabo das forças do mal. E olha gente, o sucesso do personagem e da história rendeu para a franquia a série de humor negro e ácido, né? Ash vs Evil Dead. Na história, 30 anos depois das suas caças aos monstros e demônios, Ash está de volta evitando qualquer tipo de responsabilidades com a segurança ao seu redor e qualquer ligação com os acontecimentos dos filmes. Ele percebeu que os acontecimentos do passado não melhoraram em nada a sua vida, gente. Agora ele tem uma vida simples. Ele é balconista de um mercadinho e vive em um trailer bem balançada, por sinal, viu? Esse trailer aí, apesar de estar ali 30 anos mais velho, continua agindo como se fosse um adolescente. Ash guardou com ele, no seu trailer, o livro Necronomicon, que foi o responsável por libertar a entidade kandariana, que nos filmes foi a responsável pelas possessões demoníacas. Gente, certa noite, ele leva uma mulher para o trailer dele e completamente bêbado termina por pegar o livro para mostrar para a mulher e acaba lendo uma parte do livro. Pronto, foi o suficiente. A entidade kandariana está de volta novamente. Só que dessa vez, Ash não vai estar ali sozinho na caça aos demônios. Ele vai contar com a ajuda de dois colegas de trabalho, Pablo e Kelly. Juntos, esse trio cai na estrada para enfrentar a presença do mal. Apesar de contar basicamente a mesma história que aconteceu há três décadas, a série acerta em focar no seu personagem principal. Este é uma mistura do racismo e machismo que existe nos Estados Unidos. É incrivelmente engraçado também, gente, ver como ele se comporta ao lado dos seus dois parceiros, né? Um hondurenho e uma mulher. De cara, galera, a série trouxe o ar de familiaridade dos filmes clássicos, né? Já que Campbell é tão natural no papel de Ash que parece que ele nunca saiu dele. A versão mais velha, né? Decadente, bomba aí do herói, explica facilmente como alguém que passa a vida inteira lutando contra o mal conseguiria se descuidar ao ponto de deixá-lo voltar. Ash vs. Evil Dead é excelente. Tem momentos assustadores, claro, né? Mas consegue ser extremamente engraçado ao mesmo tempo. O seriado manteve o espírito fantástico da trilogia original, como movimentos de câmera e cores e cenários aproximados. Mas o grande foco da série mesmo é o humor negro que vem por todos os lados. Seu diferencial tá nos personagens ali, ó, caricatos e situações também absurdas que levam a série a ser o menos séria possível. Os episódios são bem curtinhos, tá? Com cerca de 30 minutos e conseguem ser frenéticos também, sem pausa pra respirar. Pode se organizar porque você vai maratonar, tá? Pra quem gosta de um bom trash, a série não decepciona em nada. A cada cena, litros de sangue são jorrados na cara dos personagens. Além de muitas cabeças explodindo também. A maquiagem dos demônios, assim como nos filmes... Gente, ó, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Continua sensacional. E a trilha sonora utiliza do bom e velho rock'n'roll. Quem não gosta, né? E a série conseguiu quase 100% no Rotten Tomatoes. E foi um sucesso de público. Então é isso, pessoal. E aí, gostaram das nossas dicas? A gente espera que sim. E não deixem de maratonar essas séries, viu? Temos certeza que vocês vão adorar. Assistam e comentem aqui depois o que vocês acharam. Mas antes, não se esqueça aqui, ó, de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. A gente quer que você faça parte da nossa família. Aqui tem conteúdo como esse. Todas as semanas é o nosso compromisso semanal. Você sabe disso. Se inscreva no canal e, olha, compartilhe esse vídeo com a galera, tá bom? Deixa o seu like aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!